Um gol, ó, tá aí na tela. Desirê a 3, a Emily camisa 9, a Luana Moura é a 12, Camila 11 e a Jaqueline, ou só Jaque, ou Jaque Nunes, como também é conhecida. Esse é o quinteto brasileiro, Wilson Nóbrega, Saboia, é o técnico da seleção brasileira. A arbitragem, a partir de agora, Andres Pena, da Argentina, o Diego Nisivotia, Uruguai, é o árbitro auxiliar, tem ainda o Fernando Aline Sento Nascimento e a Annelise Schultz, completando aí o time da arbitragem. Bom trabalho, boa sorte pra eles. A bola vai rolar, tá bonito o palco, tá tudo pronto. Natacha Martínez e a goleira do Paraguai, Verônica Valerros, é a 2, Cláudia Romero, 7, e as gêmeas Lorena Brits, 8, e a Pão, Paola Brits, mas é conhecida como Pão Brits. Treinadora é a Nádia Rodas, que foi jogadora, foi jogadora de campo, passou pro futsal e também traçando uma carreira muito bacana agora à beira da quadra, né, foi auxiliar técnica, técnica foi técnica do sub-20 da seleção feminina de futsal, e agora é a comandante da seleção principal. Tudo pronto! Praticamente tomada a arena, né, poucos espaços aí vazios. A galera, os últimos, as últimas vagas estão disponíveis, a galera tá chegando junto. Bora lá então, bom domingo! E uma boa final, né, tenta o Paraguai, o primeiro ataque, veja só a Desirri querendo mostrar serviço, ligadaça, né, já deixou a sua área. O jogo tava até parado, mas ela foi pra evitar, né, qualquer chance do Paraguai, mas a posse de bola é do Brasil, é a primeira posse! Começando os trabalhos do time brasileiro com a Luana, passe bloqueado, volta. A Luana que é a companheira da Pão, né, na equipe de Itabon. Itabon da Serra, está em Cascavel, Leoas, são grandes potências, né, do futsal e cedendo sempre atletas pra seleção brasileira. Aí o Paraguai toma a bola, a primeira investida pela ala esquerda, vem a primeira finalização sem direção, tinha muita gente à frente. E essa bola saiu, posse de bola pro Brasil. O detalhe é a Desirri, a Desirri que também é jogadora do Tabuão. Secagem de quadra, primeiros movimentos, são dois tempos de 20. Todo empate temos prorrogação, mas claro, a expectativa de todos nós é que não haja prorrogação. O Brasil liquide a fatura no tempo normal. Mas é jogo duro, lá vai a Emily. A espaço é perigo, hein, deram espaço, já fez a finta, bate, é bloqueada! Se tiver esse espaço, o Marcelão pra partir com bola dominada vai atropelar. Ela é sensacional porque ela sai pros dois lados, né, vocês vão ver aí muitas vezes ela afintando pro lado esquerdo, que cai na perna boa, mas ela balança e vai pro lado direito também, finaliza muito bem de perna à direita. Uma jogadora dificílima, que dificilmente perde a posse de bola nesse combate de um pra um. Aí a Luana tenta a conexão com a Jaque, o jogo tá parado. Aí a Jaque Nunes, começando hoje no quinteto de partida da seleção brasileira. É marcada a primeira falta aí do Brasil. Bola alçada, consegue conectar, mas aí falhou no domínio a Cláudia Romero. Camila! Parte de novo a Emily. Olha como é difícil segurar, né, abriu espaço, foi bom toque pra Jaque, foi atropelada, agora a Jaque com falta. A Lorena Brits chegou junto e chegou de maneira faltosa. Tentava fazer a paredinha, né, jogada de piva. Sofreu a falta. Fala, Bruno! Hoje é aniversário da Jaqueline Nunes, 23 anos de idade. Que presentaço, hein, tá jogando essa final aqui. Opa, semana de muitos aniversários aí na seleção brasileira. Bom, pelo menos dois, né? Ontem foi a Rê. E hoje, então, parabéns pra Jaque. Que consiga balançar a rede, não é nada melhor do que balançar a rede no Niver. Vamos ver a cobrança da Emily. A Emily deixa a bola, vai a Luana, partiu, bomba da Luana! Explodiu no cabeceio da Lorena. Emily. Camila. Trabalha a Luana, passe errado, interceptação aí da Pão. Trabalha com a canhota, tenta o passe. Ligada a defesa brasileira. Aí a Emily, pra cima de duas, né? Sempre vai chegar ajuda, correndo, quando a Emily dominar essa bola. Aí a Emily Marcondes, de Paranaguá. É do Paraná, o estado vizinho. Aí a Desirê, subindo a goleira brasileira. Volta com a Luana. Aí já tá com a Emily, balança. Camila. Tenta achar o espaço. Brasil trabalhando com paciência. Tenta o passe à frente, joga com a Camila na segurança. Vai rodando o time brasileiro. E vai se mexendo em quadra, né? As jogadoras flutuando. Ameaçou partir a Emily. Olha a marcação, chegou junto. Não conseguiu dominar, não conseguiu tomar essa bola. O time do Paraguai, ficou com a Desirê. Começa o trabalho com a Luana. E vem a Jaque. Marcação pesadíssima. Pra cima da Jaque. Com a capitã, a Lorena Britz, encarregada da marcação. Sabe que não pode dar espaço, né? Tá aí a Lorena. E vai pra cobrança a irmã dela, a Pão Britz. Aliás, ontem a Pão deu duas assistências e teve um gol muito bonito. A tabela entre as irmãs, né? Foi muito bacana. Ela fez três assistências. Três, né, Marcelão? Fez um gol. Impressionante. Que partidaça. Mais uma. Muito fera. Faltando 17 e 18. Tá começando essa final. Já tem uma falta pra cada lado. Como a gente viu ali, ó. Ao fundo, né? Algumas jogadoras do Brasil em pé no banco de reservas. Discutindo também, né? A tática, o que estão vendo em quadra. Aquela ansiedade pra ser chamada pelo professor. Sabe como é que é, né? Todo mundo querendo entrar em quadra pra contribuir. A arbitragem marcou a falta agora. Nesse toque sutil, né? Da Emily, mas empurrou, né? De leve, mas empurrou. Segunda falta do Brasil. Tem a torcida também, já tenta meter uma pressão aí na arbitragem. Vamos pra cobrança da Cláudia. Pelo menos a Cláudia é uma das opções. A Lorena pega a bola. Vamos ver se vai pintar a jogada ensaiada. Duas jogadoras do Brasil na barreira. É o duelo que vale a taça. Vale o torneio internacional que acontece em Xancherê, Santa Catarina. Boa pra cobrança. Bola rolada. Vem a Cláudia. A Cláudia já fez o hat-trick também nessa competição. Olho nela também, né? Braba também. Aí o passe errado. A pressão do Brasil funcionou. A marcação impediu a finalização. Ô, Márcio. Diga, Bruno. A gente tem a artilheira Emily com seis gols. E do outro lado a Cláudia Romero e a Pão Brits com cinco gols. Então, além de valer título, também pode valer a artilharia do torneio internacional a partida de hoje. Ah, é sempre muito boa essa disputa também, né? Claro que as atletas sempre vão dizer que não pode ser diferente. O importante é levar a taça. Mas é legal demais levar a artilharia também. Isso a gente pode falar. E fica a torcida, né? Para a Emily ampliar essa vantagem. Vem fazendo mais uma grande competição. Aí a tentativa do toque no meio. Já entrou por ali a Lívia, que fez um belo gol. Agora teve empurrão do outro lado, né? Não foi marcado pela arbitragem. A Pão Brits foi bem de leve também. Não foi marcado. Tentou sair para a esquerda agora. A Emily ficou na marcação. Ó, e a nossa coordenadora de transmissão, a Marcela Torres Dantas, a filha da dona Carmen Torres. Parabéns, feliz dia das luzes. Liberou a hashtag para vocês participarem. A hashtag Futsal no Sport TV. Mande seu recado. Vale mandar abraço para as mamães, comentar do jogo, perguntar para o nosso Marcelo Rodrigues. Fiquem à vontade, gente. Falta da equipe do Paraguai. A falta em cima da Lívia. Vamos ver a cobrança da Luana Moura. Camila, chama para a tabela. Lívia. Volta com a Luana. E aí avança a Emily. Para lá, para cá, começou o show, começou a dança. A galera não quer mais nada, né? Sabe do potencial. Saiu para a direita agora. Já ficou para trás a primeira. Brasileira, tapinha para o lado, Luana, faz o passe. Boa visão. A Lívia não conseguiu o domínio nessa. Tentou o Paraguai, agora sai daquela tentativa do toquinho na paralela, né? Ficou na marcação brasileira. A Verônica Valerros é quem tentava o passe. Aí o Wilson Saboia, colocando uma ideia aí com a sua comissão e também com o time da arbitragem. Ela estava reclamando de alguma coisa por ali. Luana. Essa é a Emily. Camila. Joga com a Lívia, limpa a jogada. Aí a Luana Moura. Lívia. Gira, mexe bola. Sempre procurando a Emily. Consegue um passe estiloso, né? Para fugir da Pão, que estava na linha de passe. E aí o roubo de bola. Tentativa da progressão. Falta. Bola está balançando a rede, mas já estava parada. Cláudia Romero. Nessa hora, vai dar um chega para lá na brasileira, na Luana. E o Paraguai já tem três faltas, gente. Só cinco minutos de bola rolando. O Brasil já tem duas. O Paraguai é treze. Olha a chance brasileira. Tentativa do corte para o meio da Camila. Boa marcação da Verônica. O Arco pedindo a colaboração aí das atletas paraguaias. É jogo tenso, né? Também tem o componente da tensão. Nervosismo de uma final. A Pão Brits está reclamando de alguma coisa aí da arbitragem. Polêmica aí. E está só começando. Agora a capitã, né? A Lorena Brits troca uma ideia com o árbitro. Ele vai apitar para a cobrança do Brasil. Camila tenta a combinação. Bola explodiu na Pão Brits. Bateu na Camila, mas a Camila estava fora de quadro. Então, por isso, a aposta de bola é brasileira. Lotada a arena em Xancherê. Camila dá uma olhada nas opções que tem. Rola a bola. Emily na primeira finalização da Emily. A bola subiu demais. Tinha muita gente na frente. Marcelo Rodrigues é interessante, né? Pouco espaço aparecendo até aqui. E muitas faltas para esse começo de conversa, né? O Paraguai aposta em uma marcação com bastante pressão a partir da linha de marcação que a treinadora paraguaia pede para a sua equipe. Por exemplo, agora já está chegando ali no meio da quadra. Mas a partir desse ponto, a marcação é muito pressionada. O Brasil tem poucos espaços para jogar. A bola chega na pivô, mas a pivô também não pisa, não espera um pouquinho. E a marcação chega junto dela e sempre com uma certa vantagem. Então o Brasil tem que ter mais paciência e rodar um pouco mais a bola para tentar achar o espaço vazio na quadra adversária. Acho até que jogar sem pivô um pouquinho para facilitar. Olha lá. E agora tem espaço. Pintou. Vão ver a Lívia. Devolveu. Não foi Fominha. Na trave. A Verônica salvou. Foi a primeira participação da Thaís. Que bola da Lívia. Criou o espaço, né? Só que aí a Verônica apareceu na raça. A bola bateu na trave, saiu. Fechou o espaço que tinha quase, quase o primeiro do Brasil, Marcelão. Eu estava falando um pouco disso, né? Para não jogar com uma pivô tão fixa e fazer a movimentação toda. E acabou acontecendo. A tabela aconteceu. Pode jogar com a pivô um pouco mais centralizada. Mas é importante que ela venha fazer parte da movimentação também. Para achar o espaço que a gente precisava para chegar no gol. E a gente já conseguiu a primeira finalização. Quase, quase gol. A bola foi na trave na finalização da Thaís. Seria uma linda assistência da Lívia. Está aí a Thaís. Com a Emily. Passe na bola alçada. Tenta a Lívia dominar. Acabou a quadra. Dessa vez não teve falta. O Paraguai certamente está atento a essa questão. A partir da sexta falta, tiro livre direto. Lorena. Direto. Mas é mais para afastar o perigo do que uma tentativa de passe essa. E a Bela é a novidade na equipe do Brasil. Emily. Thaís tocou. Recebe de volta aí a camisa 8 da Seleção Brasileira. Vem a Bela. Com o Thaís. Na cavadinha. Lindo passe. Boa antecipação. Paraguaia. Depois bateu na mão da Lorena. A galera vai à loucura, né? Deu o toque de mão. A Betrage aí. Entendeu que não teve a ação faltosa. Apenas um tiro de meta aí para a Seleção Brasileira. Com a goleira Desirê. Bela. Joga com o Thaís. Agora o passe veio muito forte. Hashtag futsal no Sport TV. Daqui a pouco vamos passar pela nossa hashtag. Olha a pressão da Emily. E ela vibra, né? Encurta o espaço. Jogadora completa, né? Como bem disseram o nosso Marcelo Rodrigues e o técnico Wilson Saboia. Vai bem em todos os fundamentos. É impressionante. E essa resenha está durando, hein? O que será que está rolando? Eu acho assim. O atleta pode conversar com o árbitro. Pode até dar essa oportunidade. Mas está passando do limite. Então, eu ali já estou mostrando um cartãozinho amarelo para segurar a onda. Não tem nem conversa. Pois é, Marcelão. Muita tese, né? Das jogadoras paraguaias. Com a arbitragem. Enfim, vai de novo o Brasil. A gente sabe que a resenha é sempre depois do jogo. É, isso. Deixa para depois a resenha. Bela. Thaís. Ainda mais hoje, né? Dia das Mães. Deixa para o almoço depois. Quem sabe para a comemoração do Brasil. Olha a tentativa com o desvio. Desirre pegou. Nessa ação perigosa da Yamila. Que acabou de entrar, ó. Desirre estava ligadaça. A Bela desvia de forma muito sutil, né? Bate na pontinha ali do tênis. Mas estava ligada a goleira Desirre. A tentativa na cara do gol. Essa bola entraria. Desirre pegou mais uma. A Verônica não queria fazer isso. Acabou errando, né? E quase que a bola cai no gol. Impressionante que chance que teve a Verônica. Estava totalmente livre. A jogadora do Paraguai. O show de longe. Desirre de novo. A muralha aí no gol do Brasil. A Desirre. Pegou mais uma, hein? A Pão Brites coloca muito bem. Achou o espaço. Foi ali colada ao pé da trave. Mais uma bomba. Não rolou o desvio nessa. O Brasil no momento de pressão agora das Paraguaias. Não dá para bobear, né? Marcelo Rodrigues. A gente sabe do potencial do Paraguai. Não dá para achar que esse jogo é um jogo simples. Que é um jogo fácil. Não. A gente está jogando contra uma grande seleção. Que tem jogadoras extraordinárias também. Então tem que ter atenção o tempo todo. E não desperdiçar oportunidade. A gente tem aqui. Aproveitar essa pausa. Passar pela hashtag Futsal no Sport TV. Um grande abraço. A turma que participa conosco. E o Natal Rodrigues. De Manduri, São Paulo. Uma pergunta. Tem jogadoras do Brasil e Paraguai que jogam juntas no Taboão? Tem sim, né? Tem sim. Três paraguaias atuam no Taboão. Na Serra, as irmãs Brites e também a Cláudia Romero. Então, jogadoras que se conhecem muito bem. O Brasil tem a Desirê no Taboão. Tem a Luana, tem a Pivô, a Natalinha. E tem a Lívia também. Então, toda essa turma boa atua no Taboão. E a Pão, agora a gente torce que ela esteja bem. A gente quer ver as melhores atletas em ação. A Pão é ídolo no máximo aí nesse time paraguaio. Aliás, está distribuindo autógrafo e selfie para todo lado, né? Autógrafo não se pede mais ainda, né? Hoje é selfie. E todo mundo quer o registro. E ela hoje ainda não liberou a papelaria, não. Porque ela gosta de dar caneta, ela gosta de dar lombretas. Ela faz... Ela tira a onda. Verdade, Marcelão. Tomara que volte logo, né? Que não tenha sido nada mais grave aí com a Pão Brites. A imagem preocupante. Ela saiu para ser atendida. Que ela não faça gols, mas que ajude ao espetáculo. Olha o chute, que golaço! Gol! Chama! Chama a Thaís para cravar! Thaís! É isso que ela faz! A bomba de canhota na gaveta! Tá maluco! Que golaço da Thaís para abrir os trabalhos! Balançou a rede. A Thaís chegou para resolver. Brasil 1x0, Marcelão! É um golaço, né? Um chute sensacional da Thaís. A goleira estava ali. Não sei o que aconteceu. A bola passou muito rápida por ela também. Não sei se ela poderia ter chegado nessa bola. Mas o chute foi extraordinário. O importante é que o Brasil está vencendo. Vai dar um pouco mais de tranquilidade para a equipe poder trabalhar a bola. Mas esse quarteto está muito mais objetivo do que o primeiro. Conseguiu controlar um pouco mais o jogo. E acertar as movimentações. Que legal, né, cara? A Thaís entrou com tudo em quadra. Quase fez na primeira chance que teve. Agora meteu um golaço. Aí a Lorena Brits. Tenta a resposta. Na talinha. Ligada. Na marcação. Deixa a bola sair. Aposta de bola. É do Brasil! Márcio? Pois não, Bruno? Agora a Thaís chega a cinco gols. O mesmo número de gols que a Romero e a Pão Brits. Que eu tinha comentado anteriormente. Então mais uma brasileira na briga pela artilharia do torneio internacional em Xancherê. Legal, legal demais. Artilheiras brasileiras. Olha a sobra! E a Thaís está demais, hein? Salva o Brasil nessa. Evita a finalização. Aí a Camila saia jogando. Veio o Blitz para cima dela. A Verônica ia sair na cara do gol da Desirê. A Thaís salvou. Lorena. Passe para a Cláudia. Recua aí com a goleira Natasha Martínez. E aí exagerou na dose, exagerou na força. Posta de bola para o Brasil. Estamos chegando na metade dessa primeira etapa. Vai a Thaís. Está iluminada. Nessa manhã, em Xancherê. Finta o passe. Aí é perigo, né? O Paraguai está louco para dar esse bote. Tentar o contra-ataque. Thaís ganhou mais uma. Veio o passe para a Natalinha. É para a Thaís. Aí já ficou sem ângulo, né? Para tentar o doblete. Boa intervenção. Da camisa 7 a Cláudia Romero. 9h50 para terminar o primeiro tempo. É decisão. É Brasil e Paraguai. Também a cobrança aí da Camila. Bola rolada para a Thaís. Trabalha a Gi Portes. Não rolou a tabela dessa vez. Olha a pressão da Natalinha. Dificultando aí a vida do Paraguai nessa saída. O passe em profundidade. Está bem na cobertura a Desirê. Chegou em terraça. Fica com o domínio. Está tudo dominado aí. Pelo Brasil nesse momento. Na saída de jogo. A pisadinha da Thaís. Gi Portes. Trabalha com a Natalinha. Muitas divididas. Pé de ferro. E a bola segue viva. Agora sim nos pés da Thaís. Camila. Escapa da marcação da Cláudia. Olha o toque na frente. Na paralela. Chegou no carrinho. Chegou deslizando. A defensora do Paraguai. Mais um tiro de meta. Começa novamente o time do Brasil com a Gi Portes. Olha a Gi. Finta. E aí tem drible da Gi Portes. Bonita finta. Acabou a quadra. Uma pena, né? E a arbitragem agora pegou falta. O Brasil vai ficar numa situação espetacular. Três contra uma. Mas teve falta. E que bom que a Pão está de volta, né? É claro que ela pode atrapalhar bastante o nosso caminho para a medalha de ouro. Mas a gente quer ver a grande jogadora que atua no Taboão em ação nessa final. Falta justamente em cima da Pão Brits. Ó, hashtag Futsal no Esporte TV. O Flávio Amaral dizendo faz o T. A comemoração da Thaís. Amanda. Que golaço! Isso aí, gente. Vamos aproveitar, né? Vamos curtir o futsal dessas feras aí. Brasil e Paraguai. Pão Brits. Será que vai direto? Olha a Pão. Vai tentar a combinação, né? Um chute rasteirinho. De preferência procurando um desvio. Não aconteceu dessa vez. Três faltas para cada lado, hein? Tem muito tempo ainda nessa primeira etapa. Oito e quarenta e quatro para terminar. Desirê. Trabalha com a Gi Portes. Pisadinha. Aparece a Luana Moura. Dá uma estudada nas opções. Tenta a conexão com a Natalinha. Faz a parede. Jogada de piva. Controla a bola. Gira. Com a Gi na cavada. O passe forte, forte. E a bola saiu pela linha lateral. Marcelo Rodrigues. Já passamos da metade aí desse primeiro tempo. Está satisfeito com o que está vendo do futsal brasileiro. Pode melhorar ainda. Marcelão, o que você está achando? Acho que às vezes o jogo fica muito físico, né? Muito intenso. E as jogadoras perdem um pouco do controle técnico da partida. Claro que a gente sabe que é uma final. Claro que a gente sabe que os nervos estão à flor da pele ali. Todo mundo muito ansioso e muito tenso para tentar resolver. Ninguém quer. Mas é preciso ter um pouco. Vamos lá. A tentativa do chute bloquear. É preciso ter um pouco de calma para controlar mais as ações ofensivas. Você não pode ter ansiedade para atacar. Tem que ter calma, paciência para trabalhar a bola. E ter a tomada de decisão com qualidade. Com equilíbrio. Senão, gera contra-ataque. O jogo fica ruim. O jogo fica acelerado demais. Então, trabalhar a bola com inteligência. Para concluir a jogada. Mais inteligência ainda e aumentar o marcador. Algumas das chaves para a vitória. O nosso Marcelo Rodrigues. 7,42 para terminar. 1 a 0. 1 a 0 é sempre aquele resultado perigosíssimo. Por isso o Brasil quer aumentar essa vantagem. Luana conseguiu conectar com a Gi. Se atrapalhou um pouquinho agora com a bola. O desvio na Paraguai atrapalhou a Gi. Certamente já estava pensando em dominar e chutar. Exatamente. Mas quando começa a mudar o quarteto. O banco já está sabendo mais ou menos o que tem que ser feito. Então, o trabalho de bola já acontece. Agora foi um azar. A bola tocou na perna dela e não passou. Mas ela recebeu a bola na diagonal. Com tranquilidade até. Para poder fazer o domínio. Só que ela se atrapalhou ali. Bateu na perna dela. E acabou perdendo a jogada. Mas é por aí. Esse tipo de trabalho de bola que tem que acontecer. Boa é o Brasil na frente. E crescendo aos pouquinhos. Querendo meter mais pressão aí na equipe paraguaia. Pãobritos novamente com os braços abertos aí. Dando uma pressionada, uma reclamada na arbitragem. Quarta falta já do Paraguai, hein, gente? Mais uma. O time fica pendurado. E aí na próxima, tiro livre. Essa finta é demais da Emily. Para lá, para cá. Tenta sair no contrapé da marcação. Natalinha. O passe nas alturas. E a bola sobrou para a Natasha Martínez. Que agora acaba não conseguindo conectar, né? Passou de graça aí para a goleira brasileira. Vai com a Emily. Está com ela. Vai para cima. Emily achou o espaço. É uma fácil. O mano a mano, rapaz. Ela faz parecer fácil às vezes, né? Como é que faz? Como o Marcelão explicou, né? O jogador que sai fácil para os dois lados. Ela vai atacar o contrapé. É isso, Marcelão? Exatamente. O tempo todo. Ela faz o primeiro balanço. A marcadora colocou o pé de apoio. Ela sai para o lado. Ó, vai de novo. Vai de novo. Saiu para o lado. Para a canhota. Preparou. Vem Luana bate para a defesa. A bola chegou pegando fogo e a Martínez defendeu. Luana Moura, finalização bloqueada. Agora da Lívia. De novo, ó. A Emily desequilibrando literalmente e também no sentido figurado, né? É verdade. Desequilibrando a marcação e o jogo. Lívia, girou. Opa! Aí é pênalti para o Brasil. Agora foi a dona Lívia, né? Que pintou um lado, saiu para o outro. E a falta veio. É pênalti para o Brasil. Bela ação da Lívia, Marcelo. Sempre, né? Ali dentro da área tem que fazer isso, né? Tem que buscar esse movimento. Ali próximo à área. Olha lá. Pentou. Jogou para o fundo. Penalidade muito clara até. Linda jogada, né? E aí tomou um puxão para não conseguir finalizar. Foi bloqueado pela mão esquerda da Lorena Pritz. Pênalti para o Brasil. É a decisão do torneio internacional de futsal. Vem aí a cobrança. Trocou a goleira. Vai a Emily. Você está ouvindo, né? Brasil, Brasil. A turma está doida para comemorar mais um gol. É a Sara. E vem Emily contra a Sara Silva. Entrou para tentar pegar. É especialista nisso. Emily. Lá vai a artilheira do Brasil. Artilheira da competição. Emily. Gol. Chama. Chama a Emily para brilhar em rede nacional e homenagear a sua mamãe. Feliz dia. Feliz dia. Feliz dia. Parabéns. Que orgulho. Que orgulho. A Emily brilhando demais no futsal mundial internacional e aparecendo aí no torneio de Xancherê para balançar a rede de novo. Chama a Emily que ela vem para brilhar, né mamãe? Estou na Globo, estou no Sport TV. Estou em rede nacional fazendo a diferença. 2 a 0. Vamos ver a Paraguai primeiro e depois a gente fala sobre isso. Alante 5 para poder meter o balão. Nós podemos quedarnos quietas. Nós podemos quedarnos quietas. Está bem? Agora, amigo. Vem aqui. Eu não me puedo quedar quieta. Muevo um pacito quietamente. Está bem? Sempre no movimento. Sim? Cuidado com o corpo. E se cortamos cuidado para esta. Vem. Pode cuidar. Tentando acertar o posicionamento ali de ataque da equipe paraguaia. Mas o Brasil está muito mais tranquilo no jogo. A gente vinha falando da necessidade dessa movimentação um pouco mais inteligente. E o Brasil está conseguindo fazer. Esse pênalti foi o retrato disso. 2 a 0 para o Brasil. E mais boas notícias. O Paraguai está com 5 faltas. A próxima é tiro livre. Tem 6 minutos ainda para rolar nessa primeira etapa. O Brasil voando nessa final. Ontem contra a Venezuela também construiu cedo a sua vitória. Os dois gols marcados na primeira etapa. Depois não tivemos gols no segundo tempo. Mas a expectativa é sempre alta com essa artilharia pesada da seleção brasileira. Já são 17 gols no torneio. Nenhum sofrido. Lá vai a Emily. Chama para a tabela. Tocou na Lívia. Boa marcação da Pão Brites. Aí a Luana vai para a cobrança. Acionando a Thaís. Thaís e Emily. As autoras dos gols até aqui. Lívia devolve com a Thaís. Emily. Luana Moura está de volta. Achou espaço entre as pernas para fazer o toque. Um toque barra caneta, né? E aí vai a Thaís. Para o fundo de quadra. É a opção da Thaís. Tenta conexão com a Lívia. Chute para frente. Aí a Emily controla a bola. Tentou tomar essa. A Cláudia não conseguiu. A Desirê segura. Sem dar rebote. Aí a Luana Moura. Pressão da Pão. Thaís. Olha a Thaís como consegue. O espaço e a falta. Sexta falta. Sexta falta. Tira o livro então. Veja só na habilidade, né? No talento aí da Thaís. Entrou com aquele exemplo de concentração nas alturas da Thaís, né Marcelão? Exatamente, né? Como mudou, né? Como melhorou o Brasil. Como melhorou a posse de bola do Brasil. E o Paraguai perdido, né? No jogo. Um pênalti bobo. Uma falta boba que pode redundar em mais um gol do Brasil. Emily já está lá para fazer a cobrança. Lá vai ela, claro. Emily, camisa 9, artilheira da competição. Quer aumentar ainda mais a sua margem em relação à vice-artilheira do torneio. Autorizada a Emily. Vamos acompanhar. Pintou o terceiro. Bateu para fora. Vibra muito a goleira Martinez. E ela foi no jeito, né? Fintou mandar a bomba. Pintou tocar ali no cantinho. A bola passou perto. Segue 2x0 para a seleção brasileira nessa final. Vai de novo a Emily. Vamos para a próxima. Linda finta. Pintou. Olha o toque de cabeça. Cabeça. Gol. É o futsal arte da seleção brasileira. Lívia. Lindo o toque. Linda finta. Gol de cabeça da Emily. Solta de novo. Como é que é, Lívia? Já vai. Que finta. Faz a Lívia. E o toquinho sutil em meio. Gol para ela. Espetacular. A parceria. Lívia. Emily. Vai a loucura. O técnico brasileiro é mais um da Emily. Futsal arte, Marcelo Rodrigues. Espetacular. Espetacular. Achou o espaço. Os últimos 5 minutos do Brasil foram perfeitos, né? A gente pedia isso, esse controle maior do jogo. Essa inteligência para jogar. Agora o que fez. A Lívia, ali pelo fundo de quadro, é brincadeira. Tirou onda máxima. Que loucura, rapaz. Você estava falando sobre sair para os dois lados. A Lívia também, né? Mostra que tem esse repertório. Aí fica difícil segurar. Não dá para dobrar em toda jogadora brasileira. Aparece a Thaís como opção. A tentativa da conexão da Emily. Já temos destaques individuais, né? A Thaís, que entrou muito bem. A Lívia vai descansar um pouco agora. Claro, a Emily. Artilheira do jogo, da competição. 18 gols marcados na competição. E contando em 4 partidas. Artilharia pesada da seleção brasileira. É uma manhã de festa aí em Xancherê. E por enquanto, o Brasil atendendo, né? Alta expectativa. Porque elas jogam demais. São brabas. 3 a 0 no primeiro tempo. Thaís. Olha o passe na vertical. Não conseguiu dominar a Natalinha. Veio contra-ataque. Aí a Lorena Brites. Tentou resolver sozinha. Tentou achar o canto da goleira Desirê. Essa bola passou. É a capita aí da seleção paraguaia. Ó, por outra câmera. Faltando 13 e 37 para terminar. E o Brasil faz um excelente primeiro tempo. Tá de volta a quadra. Jaque Nunes. A Jaqueline que começou jogando. Passe na cavadinha. Já botou na frente. Aí adiantou demais. Agora a Camila. Mostra de bola do Paraguai. Cláudia faz o passe à frente. Aí a Pão faz a parede. Vem a ajuda da Camila. Rouba a bola. Agora é contra-ataque brasileiro. Tem tabela. A Pão chegou junto. A galera queria mais uma falta. E agora é liberdade aí para tentar o chute. Desequilibrada. A Verônica não conseguiu acertar a meta. E essa bola saiu. Contra-ataque rápido da seleção paraguaia. Lá vai o time brasileiro com a Jaque. Camila. Jogando com a Thaís. De novo Camila. 2,48. 3 a 0 no marcador. Natalinha. Tentou a tabela. Foi bloqueada a linha de passe. A Pão Brits. Foi esperta nessa. Bloqueou o passe. Bateu por último na Natalinha. Pão Brits. Na cavada. Passe muito forte. Paraguai procurando as alternativas. E não encontrando que o Brasil está fechando a porta. Então para a cobrança do lateral. A Thaís está posicionada. Já já no nosso intervalo. Vamos fazer um giro por outras modalidades. E hoje tem mais judô, hein? Ontem tivemos duas medalhas para o Brasil. Daqui a pouco tem o Mundial por equipes. Bernardo Edler. Leandro Guilheiro. A Rosicléia Campos. O time do Sport TV para mais uma final nesse Mundial de Judô que acontece em Doha, no Qatar. Thaís, Camila. E aí não se entenderam, né? A Natalinha com a Camila. A Natalinha fechou para o meio para receber. A Camila acabou dando para o fundo de quadra. Vai sobrar com a goleira brasileira. Então o Mundial de Judô vai ser atração, né? A gente vai ter notícias desse último dia de competições. E vai ser atração ao vivo aqui no Sport TV 3, logo depois do futsal. Pisa a Camila. Gira. Bloqueada a tentativa da finalização. Vamos para o escanteio. Brasil quer mais. Brasil quer mais um nessa reta final. Entrou a capita brasileira, a Silene. Volta o jogo. Está aí a Jaque. O Brasil cadencia agora. Tenta não se afobar, né? Agora o passe errado. Veio na frente uma baita bola para a Lorena. Antes dela, Jaque apareceu para afastar o perigo. É jogo que vale demais. Não dá para brincar. E a Jaque mandou essa pela linha lateral. Para travar, né? O possível contra-ataque da equipe paraguaia. Essa é a Liz. Primeira participação da Liz nessa partida. Camisa 9. Formação de barreira. Natalinha puxa para mais perto aí a Jaque. Vai tentar atrapalhar aí uma possível linha de passe. Vem a Pão. Muita gente à frente, né? E a Pão agora tentou o chute, né? De qualquer maneira, porque sabe do seu talento. Vai bater naquela ansiedade também, né? Marcelão, o espaço não vai acontecendo. Acabou forçando o chute. Fala, Bruno. Entrou a Silene e há uma preocupação com a Silene. Olha a fita, olha a fita da Jaque. Espetacular. É tiro de metro. Pode completar, Bruno. Há uma preocupação com a Silene. Ela veio iniciando os três jogos, os três primeiros jogos do torneio. Só que ontem, no intervalo, ela sentiu alguma coisa. Falou com a fisioterapeuta da seleção. E ela não jogou mais no segundo tempo de ontem. Daí eu conversei com a fisioterapeuta antes do jogo começar. Ela confirmou que há uma preocupação. Mas, pelo jeito, ela está dando tudo de si nessa final. Perfeito. Bruno Atanásio. Torcer para que as dores não atrapalhem aí, né? O caminho da Silene nessa final. Acabou de entrar. Últimos 45 segundos. Vamos ver. Pão Brites. Ela está com muita fome, com muito apetite para finalizar. É o grande talento da seleção paraguaia. Mas os espaços não vão aparecendo. O Brasil vai segurando o Paraguai e as suas principais jogadoras. Aí a Liz sentou sem força. Agora vai sair em velocidade o Brasil. Com a Emery, que está de volta à quadra. Pisa na bola. Joga com a Silene. Essa é a Luana Moura. Tabelinha com a Natalinha. Tomão chega para lá. Arbitrante também que foi lance normal. Lorena fecha a porta, Emily. E vibra. Tem que vibrar mesmo, Emily. Bloqueia mais uma tentativa. O jogo se ganha na defesa também. Hashtag futsal no Sport TV. Faltando 17 segundos. Agora a preocupação com a Natalinha. Final de campeonato. Não dá para sair da frente da tela. Muita coisa pode acontecer em 17 segundos. Se liga nessa. Por exemplo isso. Olha a sobra. Verônica estava ali para pegar a sobra. Mandou para fora. Agora quase que um gol olímpico. O ângulo que não existe. Mas a bola muito fechada na cobrança. E aí a Gisélia de Portes. Pisa na bola. Dois segundos. Será que dá tempo para mais uma finalização? Não deu. O Brasil está na frente. 3 a 0. Fim de papo na primeira etapa. A gente já vai ter... Perço também. Ora Brasil para o segundo tempo. E você pode participar pela hashtag Futsal no Sport TV. Depois desse super giro por várias modalidades. É o talento da nossa equipe aqui do Sport TV. E a bola está rolando. Luana Moura. Começando os trabalhos. A primeira aposta de bola é da equipe brasileira. Emily. Ela já trava. Como é difícil marcar a Emily toda hora. É um para e arranca danado para marcar a Emily. É impressionante. Ou antecipa ou esquece. Ou esquece. Fica para trás. Pensar. E aí a Camila dá o bote. Preciso. Sem falta. Pisa na bola. A devolução veio. Do outro lado. Vai sobrar para a Luana. Bater de prima para a defesa da Martínez. Pela defesa da goleira Natasha Martínez. Você está revendo o lance. Que toque da Emily. A Natalinha que deu esse toque. Tirou o peso da bola. E deixou a Luana numa boa para finalizar. Segue com o Brasil após. Mais um escanteio. Antecipação agora da Pão. Pão Brits. Avança. A canhotinha. Aquela pedalada. Consegue o passe. A Verônica não conseguiu a finalização. Bom trabalho de marcar. Opa! Olha o que fez a Camila. E aí tomou falta. Ficou sem saber o que fazer ali. A Cláudia Romero fez a falta. A Camila deu essa pisadinha já driblando. Que isso! Falta marcada. Já começa o Paraguai a fazer falta. Muitas faltas paraguaias nessa partida. O Brasil teve um tiro livre direto. Inclusive a sexta falta. Teve um pênalti. Vem sendo um problema. Como segurar as brasileiras sem fazer falta? O Paraguai não conseguiu fazer esse ajuste ainda. 19 minutos. Está só começando o segundo tempo. Desse jogaço. Aí vai a Emily. É o futsal feminino em destaque nessa manhã. Cavadinha na paralela. Vamos ver a Luana. Estava livre. A Natalinha segue livre. Agora que vai encostando a Pão para a marca. Para fazer a cobertura. Lateral para o Brasil. Camila. Posiciona a bola. Com a concentração lá no alto. Luana bate. Olha. Não sei não, hein. Tinha endereço esse chutar. Pelo menos na trave ia pegar. Bateu na corajosa Lorena Britsi e saiu em lateral. Estava na linha de tiro por ali. E agora a Britsi está marcando a Natalinha. Lá vai a Camila. Posiciona a bola. Bola rolada. Luana Moura. Tenta achar o espaço. Não conseguiu conectar. Essa bola saiu em lateral. Hashtag Futsal no Esporte TV. Muito obrigado a todas. A todos. Em especial as mamães. Que nos acompanham aqui no Esporte TV. E vai a Pão Brits. Que duelo, né? Pão Brits e Emily. O Brasil levou a melhor nessa. Natalinha. Olha o contra-ataque. Era. Para a Emily. A tentativa do passe da Luana Moura. Teve desvio. Ficou com a Martínez. Aí a Lorena. Finta o passe longo. Joga de lado. Cláudia Romero. Tentou a conexão. No ataque. Bateu. Voltou. E essa bola saiu. É novamente. Posta de bola brasileira. Está aí a Camila com a Luana. Emily. Passou. Lindo lance. Bateu. Para tentar o golaço. A Luana. Jogadaça, né? Passou perto. Passou perto. Era mais um para enquadrar, né? Mais uma obra de arte que estava preparando a Luana. E ela está merecendo, né? Está jogando demais. Está ajudando muito a seleção brasileira. Está fazendo ótimas assistências. Merece esse golzinho também. Jogada linda dela. Vem fazendo uma grande competição. Olha o contra-ataque paraguaio. A Luana agora foi bem na defesa. E depois de bico. A Pão Brits tem esse recurso. Tentou furar a rede. Uma bomba. A bola passou ao lado. E perigosa a Paola Brites. Conhecida como Pão Brits. Lorena. Faz um passe muito à frente. A Lorena não está tomando conhecimento das pivôs, né? Antecipa todas. Chega muito bem. Só levou uma finta da Lívia ali. Sensacional. Mais uma hora tem que perder também. Não dá para ganhar todas. Aí a Emily. A galera já começa a vibrar, né? A Emily chega para a jogada. A galera já vibra. Sabe que vem coisa boa. Cláudia Romero. Boa a marcação brasileira. Mas agora o Arp pegou a falta, né? Da Luana. Marcação pesada, né? Não deixa as jogadoras do Paraguai confortáveis em momento algum. No Sport TV 2 está rolando o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Daqui a pouquinho aqui, no 3, teremos o Mundial de Judô. Afinal, por equipes. Vai, Emily. Avança. Olha o Brasil. Essa está boa para cravar. Fechou o ângulo. A goleira. E é mais um escanteio. O Brasil segue com a posse, né? Não dá tranquilidade para as jogadoras paraguaias. Agora valeu o trabalho. Se espichou a Martínez para evitar o gol brasileiro. Boa defesa paraguaia. Escapa em contra-ataque. Equipão Brites preparou. Chegou para a Verônica. Mas correu demais. A Verônica se esforçou para evitar a saída. Ganha o escanteio. Valeu a raça agora da Verônica Valerros. Escanteio é paraguaio. Bomba para a boa defesa da goleira brasileira, a Júlia. Novidade aí no quinteto brasileiro. Oportunidade para a Júlia também mostrar o seu trabalho. E entrou ligada na partida. Já tem uma defesa. Bomba de longe da Emily. Isso aí é com um apetite, né? É uma máquina de fazer hat-tricks. Já tem dois na competição. Faltar um hoje. Já, já. Já, já vai rolar mais esse hat-trick. A animação da goleira paraguaia me emociona. É, rapaz. A Martínez. É a porteira paraguaia para essa final. Natalinha. Natalinha. Luana. Emily preparou para a Luana. O chute bloqueado. E aí deve dar um desânimo, né? Você pensa em fazer um monte de coisa para o ano de jogo, mas o Brasil não deixa. Tadinho lá está com a cara de derrotada total. Pois é, rapaz. O Brasil está numa jornada inspirada. E a galera vai junto, né? Que desafio pegar um Brasil embalado assim numa final. Olha, pode vir mais agora. Vamos ver a Jaque. Fecha a porta na marcação da Cláudia. Cláudia Romero volta com a Lorena Brits. Tenta o passe na cavada. Para quem? Foi ali na mesa, né? Acho que acerta a notadora e cronometrista. Lateral para a equipe brasileira. O Brasil vai se aproximando, né? A cada minuto de conquistar essa taça. São colegas de Itabuão ali, viu, gente? Então, tem aquela provocação sadia, né? Meio brincadeira, meio provocação. São companheiras, se conhecem muito bem. Agora é final. Quem levou a melhor foi a Lorena. Avança a Lorena Brits. Bate de muita distância, sem tanta força. Pegou bem a goleira Júlia. E aí vem a Jaqueline. Pisa na bola. Troca passes da seleção brasileira. A Bahia de Portes. Tenta pedalar. Sai para a esquerda. E essa bola saiu com o desvio da Paraguaya Yamila. Vamos ver o que o Brasil apronta nessa. Jaqueline pega. Vem bomba da Thaís. Mais um desvio. E o Brasil alugando a quadra de ataque, né? Está morando no ataque o Brasil. Para a alegria aí da turma que está na arena em Xancherê. E bate para o gol mais uma vez. E a Martínez. É um susto ali. É um susto mesmo. Foi toda errada na bola. Quase que essa bola passa na caneta dela. Paraguay não está se encontrando. Olha o Brasil. Vai de novo. Passar um tempinho aí na quadra de ataque. Volta a bola para a Thaís. Gi Portes. Mexe no meio. Toca com a Jaqueline. Volta para a Gi. Aparece a Lívia ali pedindo bola. Marcada pela sua companheira de Itabuão. A Lorena acha o espaço. Não tinha ninguém para finalizar. O Brasil bloqueia. Tentativa da saída em contra-ataque. Essa é a Liz. E bateu por último na Paraguaya. Deve dar uma agonia, né? Marcelo Rodrigues. As Paraguayas não estão conseguindo ficar com a posse de bola. Não conseguem ficar. O Brasil marca muito forte. E a Lorena não está conseguindo achar a Lívia de jeito nenhum. 14-0-3. Tem muita coisa para acontecer. Mas é o Brasil quem tem mais volume. Quem tem mais posse. Então, tudo indica que pode acontecer mais coisa boa para o Brasil, né? As Paraguayas tentam arrancar em velocidade no contra-ataque. Thaís já está tudo dominado. Deixa a bola com a Júlia. Avança aí a goleira do Brasil. Júlia dá um tapinha para o lado. Volta para ela. Participa agora do ataque a goleira brasileira. Mudando um pouquinho a tática aí. O time brasileiro. Lívia volta. É lisa a Lívia. Tem que cuidar com ela. O Giportes. Pisa. Lívia abre para receber. Volta com a Thaís. Do outro lado tem a Jaqueline. Aí a Giportes. Jaqueline aparece. Devolveu para a Gia. Ameaçou o disparo. Vem bomba da Jaqueline. Rebote já ficou com o Brasil de novo. E aí aparece a goleira Júlia. Fazendo a defesa paraguaia trabalhar. Com a participação da goleira. Mais um lateral para o Brasil. Tá boa coisa para a seleção brasileira. Vence por 3 a 0. Já são 18 gols nessa competição. Nenhum sofrido. O Brasil voando em Xancherê. Giportes. O Thaís prepara a falta. Segunda falta para a Guaia. Ainda com barreira. Só depois da quinta falta. A partir da sexta. É o tiro livre sem barreira. Mas é uma falta frontal. Uma boa posição de quadra para o Brasil tentar o quarto gol. O Brasileirão 2023 está on. Tem os grandes times de volta. Série A. Tem craques mundiais. Tem o pré e pós-jogo. Tem transmissão de um jogo por rodada em 4K. E muito mais. O campeonato mais disputado do mundo está no Sport TV. Hoje é um domingão de clássicos. Temos América e Cruzeiro. 18h30 no Sport TV. Corinthians e São Paulo no Premiere às 16. Mas com presão do Sport TV a partir das 15 horas. Vamos para a cobrança de falta. Aí a Natalinha. Jogada combinada no fundo. A Lívia tentou o desvio. Mais um escanteio. O Brasil está morando na quadra de ataque. Olha a repetição. Jogada tramada. Agora bem bloqueada pela Cláudia Romero. Mais uma chance aí. A seleção brasileira na cavadinha. Era para a Emely. E agora. E agora. Quadra aberta. Verônica. Júlia pega. Rapidamente toma a decisão. Fecha o ângulo. Boa. A intervenção da goleira brasileira. Júlia. Mostrando que entrou ligadaça aí nesse segundo tempo. Parou. Uma das raras chances boas, né? Claras para aqui, Paraguai. Já está com a Júlia de novo. O Brasil se lança em velocidade para a quadra de ataque. Boa conexão com a Emely. Essa bola não saiu. Trabalha a Thaís. Pisa na bola. Emely com paciência agora. Trocando o lado da quadra. Vem com a Giportes. A Giportes trabalha pelo fundo agora. Chegou a cobertura contra a Doas. Opa! A Giportes achou o lugar onde não tinha, Marcelo. O que é isso, Galato? Olha lá, olha lá, olha lá. Vem não. Ai, ai, ai. Canetinha linda. E aí a falta. Fecharam a porta para ela. Duas jogadoras. Estavam embretadas no canto de quadro e achou esse espaço. Mas veio pedindo, né? Tem fundamento a Giportes. Que espetáculo, hein? Mais um grande lance. E agora mais uma falta para a seleção brasileira. O Paraguai já tem três faltas coletivas. E assim vai se carregando, né? Novamente de faltas, como aconteceu na primeira etapa. O limite para as faltas coletivas é de cinco. A partir da sexta, tiro livre direto. Vamos para a cobrança. Aí a Thaís. Passou bomba. Bateu na Lívia agora, né? E tira um baço aí da Luana Moura. Deixou a marca da bola companheira dessa vez. O Brasil vai voando aí em Xancherê. A arena lotada no Oeste Catarinense. Grande campanha do Brasil. Vai se aproximando do título. 11h50 para terminar. E o Paraguai, nessa agonia, né? Tenta manter a posse de bola, mas está difícil. O Brasil faz um belo trabalho. Olha de novo. Deu o Jaque aí na marcação. Briga de hipóteses. Thaís. Vamos ver a progressão da Jaqueline. Adiantou demais nessa. E o Paraguai vai tentar novamente. Mas sai jogando e poucas vezes chega em boa situação na quadra de ataque, né? Impressionante como o Brasil está conseguindo neutralizar as armas paraguaias. Olha novamente o desvio da Thaís. Agora tem o lateral ali pela ala direita. E o Brasil volta a se posicionar na defesa. Está na cobrança a Pão Brites. Grande talento paraguaias. Vem bomba da Verônica. Júlia em dois tempos. Pega firme. Vamos ver a Thaís. Vai arrastando. Vai chegando na quadra de ataque. Sem precipitar, né? Não tinha boa opção. A frente ela volta com a Jaqueline. Giportes. Thaís deixou passar. Tentou a finta. Tentou aquele meia canela, né? Como se diz no futsal. Foi bloqueada essa tentativa. Aí a Thaís. Finta o passe. Volta com a Jaque. Giportes. Vai para o mano a mano. Pedalou. Chamou. Não caiu nessa a Pão Brites. Tenta fazer o primeiro daqui. Paraguaias. Canhotinha. Bomba. Duas jogadoras à frente. A Pão Brites está tentando de tudo que é jeito, né? Mas está muito bem marcada. Sempre tem alguém na cobertura da camisa 10. Paraguaias. Vai de novo ela, ó. E já chega a Giportes para fechar a porta. Cláudia Romero. Trabalha com a Liz. Volta para Romero. E aí, ó. Tentou a conexão. Saiu totalmente torto, né? Esse chute. Pressão brasileira. Marcação brasileira. Vai minando aí as jogadas paraguaias. Vamos ver a cobrança da Thaís. Gisele abriu. Emily. Aí vem coisa boa. Meia canela. Assistência para fora. Tentou retribuir, né? O passe açucarado do primeiro tempo. Que jogadaça da Emily. A Lívia deu assistência para a Emily. Agora a Emily tentou conectar com a Lívia. Foi por pouco, Marcelo. Mas foi bonita. Foi linda de novo, né? E chama atenção também a intensidade que o Brasil coloca. Mesmo vencendo por 3 a 0, não permite que o Paraguai jogue. Marca em cima o tempo todo. Faz boas roubadas na saída de bola do Paraguai. Está jogando muito bem o Brasil. Não consegue dominar o time Paraguai. Mas tem a posse de bola na quadra de ataque. Cláudia Romero. A Natalinha está de volta. Ação na equipe brasileira. Estamos chegando na metade desse segundo tempo. Não controlou a Cláudia Romero. Volta a ser do Brasil a posse. Brasil 3 a 0. Um gol da Thaís. Dois da Emily. E a Emily quer mais um hat-trick nessa competição, hein? Thaís. Finta o chute. Encontra a Natalinha. Volta para a Thaís. Está com a Emily. Agora vai sair para qual lado? Faz o passe. Está tentando servir, né? As companheiras na segunda etapa. Pode ir novo. Ela tenta a conexão com a Natalinha. Tentativa bloqueada. Vem a Júlia. Para reforçar o ataque do Brasil. Júlia pisa. Emily. Lá no fundo. Olha a Natalinha. Pisou e tentou dar assistência para a Thaís. Mais um escanteio que tem a seleção brasileira. Faltando nove e trinta e cinco. Emily. Na elegância, né? Tentou essa conexão. Bola desviada. Jogo controlado, né? O Brasil tem mais um escanteio. São muitos escanteios até aqui. Voltas de portes. Demora na cobrança. O Brasil em busca da Thaça. A secagem de quadra. Tem que estar sequinha para evitar lesão. Bora, bora, bora com o Brasileirão no Premier. É a maior oferta de jogos com o precinho que dá jogo. Saiba mais em premier.globo.com Já vamos passar pela nossa hashtag. Então manda o teu recado aí. O Flávio Amaral participa com a gente. Incentivando bastante aí o futsal feminino. Feliz da vida, né? De ver o futsal feminino em destaque. Arnaldo Menezes. Excelente jogadora Emily da seleção. É, né, cara? Joga demais a Emily. Mandando ver o perfil empório do futsal feminino. Também a todo instante participando. Muito legal, gente. Valeu pela companhia, pela parceria. E aí a Natalinha. Brasil quer jogo. Olha a bomba da Emily. A Emily quer o terceiro. Não tem jeito. Primeiro quer o quarto do Brasil, né? A gente está vendo a Emily também distribuindo o jogo. Mas, claro, né? Se rolar mais um hat-trick, aí fica bom demais. Direto para as mãos da Júlia. Vem a Giportes. Vai balançando. Emily. E agora? Sai para a direita, sai para a esquerda. Vamos ver a marcação na cobertura. Aí a Sibeli está de volta. Emily! Bomba pelo alto. A Silene, perdão. A Silene voltou, né? E que bom que está voltando. Pela segunda vez participa dessa partida. O nosso Bruno Atanásio destacou, né? Que ontem ela sentiu dores. Saiu. Algum probleminha aí, mas... Mas, pelo jeito, está se recuperando, já está conseguindo estar em quadra, né? Bons minutos aí nessa final. Nossa capitã! A Silene Pereira Paranhos, que joga também no Burela, né? No futebol, no futsal espanhol. Companheira aí da Emily. Aí ela, Silene. Participando ativamente da marcação agora. E bloqueando mais essa tentativa. Não deixa a adversária girar. Faltando 7h34 para terminar. 3x0. E Marcelo Rodrigues, o Brasil... Dá a impressão que está com o jogo controlado, né? Exatamente. Está jogando para controlar o jogo. Está arrastando bem. Já poderia ter feito até mais gols. Teve boas oportunidades. Vamos ver agora. Uma jogada de um para um aí, se dá certo. Chegava a cobertura ali para cima da Emily. Tentou a tabela. E a Silene, que vai ter o lateral. Essa é a Luana. Silene. A Natalinha é a opção ali. Fazendo a piva. Domina a Natalinha. Tentou tocar para a Silene. Marcação forte da Lorena Brites. Prende bola, Natalinha. Posta de bola do Paraguai. Valeu agora a marcação da Lorena Brites. E sem falta, né? Isso que é o mais importante para as paraguaias. Afinal de contas, já são nove faltas na partida. Para quem? Para quem? Para quem? Dá essa bola para frente. Porque está difícil encontrar uma boa opção de passe na quadra de ataque. O Brasil vai segurando o ímpeto paraguaio. Silene. Pisa. Joga com a Natalinha. Aí o passe ficou atrás. Mas a Júlia já aparece. Para controlar os movimentos. Está tudo dominado aí pelo Brasil. Luana. Júlia. Aí a Silene. Finta o passe no fundo. Volta. Abre a quadra. A Luana Moura. Tentou o disparo cruzado. Mais um chute bloqueado. Essa bola sai. Mas é do Brasil. 3x1 em faltas coletivas. Na segunda etapa. Vale a taça do torneio internacional de futsal feminino. Se posiciona por ali a Emily. Aparece com uma bomba, Emily. Meu Deus. Quase que fura a placa de publicidade. Se vai no gol é só aplaudir, né, Marcelo? É verdade. Mas ela é muito rápida nessa chegada, né? Essa abordagem dela é excepcional. E que ela já fez umas três vezes. A bola parada do Brasil sempre funcionando bem. Mas ela chega muito rápido na bola. E aí a gente estava observando antes da cobrança dos canteiros. Justamente essa movimentação, né? Enlouquecendo a marcação. Não para quieta, Emily. Vai para ela novamente a bola. Luana Moura. Volta com a Emily. Espera a melhor jogada. Silene. Luana Moura. O Brasil dominando e tocando. Entrou para a dividida a Luana Moura. Bateu por último na jogadora brasileira. Mostra de bola para o Paraguai. Então é uma missão duríssima, né? Furar essa defesa brasileira. Não foi vazada ainda na competição. É impressionante. Venta agora com a Verônica. Saiu a Júlia. Com segurança. Segurando as pontas novamente na meta brasileira. Aí a Silene. Do outro lado, Emily pintou. Gol! Chama! Chama a Natalia! Natalia! Para fazer mais um. Para aumentar a goleada. E para se emocionar com o gol. O momento é todo teu, Natalia! É só amor. É o Brasil jogando muito. É a Natalia completando. E que passe, hein? Que passe da Emily. Olha a assistência. Todo mundo achando que ela vai fazer o hat-trick. Que nada! Paz, minha amiga Natalinha! Mais um belo gol do Brasil. Brasil com seu futsal arte. Marcelo Rodrigues, 4 a 0. Emily é brincadeira jogando futsal, né, cara? Enxerga tudo. Natalinha fazendo seu primeiro gol na competição. Estava demorando para fazer. Teve algumas oportunidades ao longo da semana. Nós transmitimos vários jogos aqui. Mas ela merecia demais esse gol. Para premiar toda a raça, toda a vontade. Vai fazer mais um. Vamos lá! É, com mais um, roubou a bola na quadra de ataque. Vamos ouvir a galera! É campeã! Os primeiros gritos, né, de é campeã. Seleção brasileira fazendo 4 a 0. Faltam só 5 e 13. Que atuação, hein? Falta um para ficar na média. O Brasil tem 19 gols em 4 jogos. Nenhum sofrido. É uma campanha que beira a perfeição. Falta um para fechar a bonitinha. A média de 5 gols por jogo. Queria ver um gol da Luana. A Luana merece também fazer um golzinho. Vamos ver, ó. Pedido. Estamos aceitando pedidos. Marcelo Rodrigues pedindo gol da Luana Moura. Que ontem já foi eleita a melhor em quadra, né? Não fez gol. Mas tá jogando demais. Quem sabe nessa reta final. Tá correndo ali a camisa 12 do Brasil. Aí a Silene. O passe bloqueado. Falta nessa. 2 para o Brasil. Em faltas, 3 para o Paraguai. Faltas coletivas. Agora 3 a 3, né? Atualizando. F5. E o Bruno Atanás chamou com informação. Então tem a preferência. Fala, Bruno. Mas foi o primeiro gol da Natalinha no torneio internacional. Muito comemorado por todas aqui no Banco do Brasil. Inclusive a Natalinha chegou e saiu correndo para abraçar o professor Wilson Saboia. que ficou também muito feliz com esse gol dela aqui em Xancherê. Foi bonito demais, né? E todos nos emocionamos aí com o gol. E com a emoção da Natalinha. Fazendo um belo trabalho aí nessa semana. Deixa a sua marca. E a Natalinha agora faz a parede, ó. Devolve para a Luana. Pode ser o dela agora. Bom! Passou perto. Você pediu, Marcelo Rodrigues. Sabe muito. Quase saiu agora, ó. Por outra câmera. Luana Moura. Uma bomba. Vamos ver a repetição na cavadinha. A cobrança do escanteio. E vem a Pombrites. Já já a gente mostra aquela bomba da Luana Moura. Agora faz a falta. A Luana parou o contra-ataque. Cartão amarelo para ela. Quarta falta da seleção brasileira. Faltando 3,52. Você sabe que o limite das faltas coletivas é de 5, né? Na sexta é que temos o tiro livre direto. As irmãs Brites tabelando. E quase que repetem a dose. Já fizeram isso na competição. Tabela entre as irmãs gêmeas. Essa é a Pombrites. A Paola Brites. Domina com a canhotinha. Tenta achar o espaço. Acabou a quadra. Boa marcação da Luana Moura. Posse de bola para o Brasil. Marcelo Rodrigues. A gente está ouvindo o grito de é campeão, é campeão. E o Brasil está ficando com a taça, meu amigo. Absolutamente merecido, né? O Brasil dominou o jogo todo. Não teve quase susto nenhum. Primeiro tempo, umas duas oportunidades só que o Paraguai conseguiu chegar. Controlou muito bem o jogo. Jogou de forma inteligente. Marcou com intensidade. Vem jogando muito bem. Jogando tranquilo. No último passe também. Para os gols saírem. E chegar 4 a 0, poderia estar um pouquinho mais. Vamos ver se sai mais um golzinho. Quero ver mais um gol do Brasil. Vamos nessa reta final. Para fazer um domingo especial. Ainda mais especial. Sempre especial. O Dia das Mães. E parabéns para todas as mamães, né? Especialmente as mães das atletas brasileiras. Estão brilhando. Olha que passe da Emily. Jogando aí com a Bruna, né? Que acabou de entrar. A Bruna participando também dessa final. Impressionado o time Paraguai. Manda para o alto. A Jana também está em ação. Bela rouba a bola. Tentava a conexão com a Bruna. Vem o contra-ataque aí da Lorena Brites. Impressionante a defesa brasileira nessa competição. Não tomou gol. Aí no pé de ferro. Melhor para a Cláudia. Bate. Olha só. A envergadura, né? E a agilidade. O tempo de reação da goleira. Júlia foi lá no ângulo buscar. E não deu rebote. Trabalha a Emily. Quer jogo o time brasileiro. Imagina os atletas que entraram agora, né? Que estão tendo poucos minutos para jogar nessa final. Aí quer deixar só a marca. E a Emily, de novo, tenta desequilibrar. Um passe um pouquinho mais atrás com a Jana. Não é problema. A Jana consegue a recuperação. A bonita troca de passes com o direito ao Olé. Vem a Jana preparando para o chute. Não foi fominha. Devolução veio na cavada. Sai do gol. A goleira Sara Silva que volta à meta paraguaia. Faltam 2 e 5. Uma saudação aí para a seleção da Bélgica, né? Que esteve no grupo do Brasil. Muito legal, né? Seleção Europeia. Participando do torneio internacional aí no Oeste Catarinense. Emily, menos de dois minutos. Agora já dá para gritar com toda a certeza. Sem a mínima dúvida, o Brasil vai ser campeão. Tentou a Bela pela ala direita. Bloqueada. Posta de bola para a equipe Paraguai na sequência aqui no Sport TV 3. A gente vai ter o Mundial de Judô. Vimos ali que está bonita. Está arquibancada. Muitas bandeirinhas. Um colorido. Muito verde, amarelo. Inclusive na iluminação aí da arena. Tem Xancherê. Jana. É clima de festa. Aí a Emily. Na cavadinha. A Emily tocou. Tenta o giro a Bruna. Consegue evitar a saída. Traz para o meio da quadra. Bela. Prepara. Aí a Jana. Canhotinha. Devolve para a Bruna. O Brasil não precipita. Bela vai controlando. Segue morando na quadra de ataque. A quadra de ataque foi a casa do Brasil nessa final, Marcelo Rodrigues. Principalmente no segundo tempo, né? O Paraguai não andou. Mas o Massacrou o Paraguai. É, perdão, Marcelão. Que espetáculo, né? Parabéns aí para a torcida de Xancherê. Tempo pedido. Últimas orientações. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ter um poquitito nos outros balões. Aqui em lá. Vamos fazer cortitos, não manda retro-giro. Vamos parando de cá. Miren. Então se vai ser. Viene. Observa. Espacio. Corta. Ocupa lugar. Viene. Eles estão seguindo marcadores, entende? Então quando este le iguala, golpe de vista é aqui. Le iguala corros. Vai ter essa opção de passe. Agora, se joga aqui, se joga aqui, vai ir caminando aqui. Que siga e sai. Entende? Aí observa essa conexão. Ou aqui. Para jogar. Entende? Aí automáticamente essa. Cierra aqui. E perdemos o balão. Cerramos. Cerramos. São 49 segundos. Entende? Que não nos façam nenhum gol. Estamos. Vamos ter posições de balão. E quando temos, ganamos a espalda. Querendo fechar com tudo, né? Como tem que ser. Honrando aí essa final. Honrando a camisa paraguaia. Exatamente. Não quer tomar gol. Quer ficar com a posse de bola. E quer tentar jogar no finalzinho alguma bola nas costas da defesa brasileira. para tentar um golzinho de onda. Tentou agora a conexão. Não tinha ninguém por ali. O Brasil está sendo campeão do torneio internacional. Lá vai a Jana. Pedala. Cabe mais um para fechar. Bonita média, né? De 5 por jogo. 34 segundos para terminar. 32 e 50. Que bela final. Que bela festa. Nesse domingão. O almoço e o dia das mães vai ser bacana, hein? O almoço e celebração de todas as mamães. E de título brasileiro. Olha a Emily. É o futsal feminino brilhando na tela do Sport TV. Na tela da Globo. Uma manhã muito especial. Emily abriu. Agora a bomba! Que defesaça da Sarah. Um míssil da Emily. Rapaz, o hat-trick hoje só não veio. Por enquanto, tem 12 segundos. Só não veio porque foi uma defesaça da Sarah. Que isso! E o Brasil troca passes. Vai terminar com a bola no pé. Parabéns para elas. Dando show. É futsal arte. 1.6 para terminar. Vai acabar. O Brasil é campeão do torneio internacional. Agora é mera formalidade. Pode fazer a festa. O Banco Brasileiro em festa. Brasil campeão do torneio internacional. pode comemorar torcedor. Que festa linda. As bravas do Brasil. É futsal arte. São as campeãs. brilhando em chanxerê. Que campanha espetacular. 100% de aproveitamento. 19 gols marcados. Nenhum sofrido. E a gente já vai para o registro. Direto da quadra. O palco da festa. Que está linda demais. Fala Bruno Atanásio. Márcio. A gente está aqui com a Emy. Ela vai falar um pouco como foi o jogo. Como foi o torneio. O que ela achou. Tudo parecer. Está chorando bastante aqui. Bem emocionada. Tudo parecer desse torneio que o Brasil acabou de ser campeão. Agora você pode passar esse recado aqui para me proporcionar tudo. É muito difícil. O pessoal feminino luta muito, cara. A gente sai de casa com um sonho. Mas é muito difícil. Tem muita barreira. E a gente não desiste, né? Está aí, ó. A gente está preparada já. A gente quer a data mundial. A gente quer uma olimpíada. A gente quer ser valorizada ainda mais. o que o Brasil merece, cara. O Brasil merece. A gente luta tanto. Tem gente que sai de casa com 11 anos para conquistar a faculdade, para conquistar a vida. E é normal. A gente tem que lutar e correr atrás de nós. Mas olha esse espetáculo. Como não valorizar isso? Eu apelo aí à galera. Valorize o futsal feminino. Porque a gente está preparada. Como é que é o nome da sua mãe? Rosângela. Conheci ela para o Rosinha. Ela não fez. Não só Rosinha, mas para todas as mães. e todos os pais que fazem papel de mãe. Feliz dia para vocês. E está aí essa vitória. A gente quer todos vocês e essa galera que fez festa. Espetáculo lindo. Obrigado. É isso, Márcio. Emily, artilheira do campeonato. Muito emocionada. Não é por menos com esse título do Brasil aqui em Xancherê. Valeu, Grunão. Valeu, Grunão. Que espetáculo. Parabéns a todas as mamães das atletas, a todas as mamães do Brasil. Tchau, 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 tchau Obrigado.